E olha só quem está aí, é o clore, mais conhecido como cloroplasto. Ele está presente em todas as folhas. Para podermos vê-los, precisamos da ajuda do microscópio. Nesses pontos verdes, são inúmeros clores, ou cloroplastos. Agora, por que eles estão se mexendo? Esse é o segredo. Eles se movem para captar a luz. E eles vão produzir alimento para a planta. Então, em outras palavras, o cloroplasto nada mais é do que o restaurante da planta. E é lá dentro que ocorre o processo da fotossíntese. Mas isso vai ser uma outra história.